Sem fritar, não consigo parar de comer esse prato. Receita fácil e deliciosa. E para começar, vou colocar aqui na tigela 500 gramas de carne moída e vou temperar com 3 dentes de alho, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de chá de tempero baiano, uma cebola picadinha, cheiro verde a gosto, uma colher de chá de sal e meia lata de molho de tomate. E agora é só mexer tudo muito bem. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando da receita. Então posso te pedir um favor? Já clica no botão curtir e compartilha essa receita com todos os seus amigos. E agora vamos para a segunda parte da nossa receita. Eu vou descascar aqui 10 batatas e vou picar elas dessa forma. Quanto mais fino você conseguir, melhor. E já vai me dizendo de qual cidade você está me assistindo para que eu possa te mandar um grande abraço. Agora nós vamos transferir a batata toda para dentro de uma bacia. E eu vou temperar ela com um fio de óleo, uma colher de chá de sal e vamos mexer muito bem. Na forma nós vamos untar ela com azeite. Você pode untar com óleo também. E vamos colocar as batatas dessa forma. E vamos forrar todo o fundo da forma. Agora vamos colocar a carne moída em cima das batatas. Pessoal, essa receita é muito versátil. Eu estou fazendo com carne moída, mas se você quiser fazer com frango, também fica muito bom. Agora vamos finalizar com as batatas por cima, como se fosse escama de peixe. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. E olha que lindo que está ficando o nosso prato, gente. Agora vamos finalizar com mussarela. Aqui eu tenho 200 gramas de mussarela. E é só cortar 10 tomatinhos cerejas e colocar por cima. Corte ao meio. E coloque assim, ó, dessa forma. Salpique cheiro verde e leve ao forno para gratinar. E a nossa receita já está pronta, gente. Agora é só você se deliciar. É uma receita super diferente, fácil de fazer e deliciosa. Vocês têm que fazer na casa de vocês. Conte aí para mim nos comentários se você gostou do vídeo de hoje e se você vai fazer essa receita. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Marque um amigo aí nos comentários para fazer essa receita para você. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Compartilhe só com todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã.